Oi, hoje é a resenha do conto Os Detetives do Amor, escrito por Agatha Christie, aqui da Socoletânea, Três Ratos Cegos e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio Dia. O pequeno senhor Satterwater olhava pensativamente para seu anfitrião. A amizade entre esses dois homens era curiosa. O coronel era um cavaleiro rural simples, cuja paixão na vida era o esporte. As poucas semanas que era obrigado a passar em Londres, ele as passava contrariado. Mr. Satterwater, por sua vez, era um pássaro urbano. Era uma autoridade em culinária francesa, em vestidos femininos e em todos os escândalos mais recentes. Sua paixão era observar a natureza humana e ele era um especialista em sua própria linha especial, a de espectador da vida. Esse é o começo de Os Detetives do Amor, que conta a história justamente desses dois personagens, o coronel e o senhor Satterwater. Bom, e obviamente vai acontecer um crime, né? E sim, o crime vem após o toque do telefone, sim? O inspetor Curtis, lá do outro lado da linha, avisa ao coronel que aconteceu, o coronel Melrose, né? Aconteceu um crime e uma pessoa bem conhecida dos dois acabou sendo morta. Assim, houve mais um assassinato para ser resolvido. E dessa vez, bom, eu tinha até adiantado, né, na semana passada, que era uma história de Kill Pahoe. Não, não é uma história de Kill Pahoe. É de outros detetives que nós não conhecemos. Ou melhor, eu não conheço, né? Não sei dizer, inclusive, se esses personagens que estão aparecendo aqui, tanto o coronel quanto o senhor Satterwater, são personagens que são recorrentes de Agatha Christie, como também de um outro que vai aparecer logo em seguida. Porque quando esses dois cidadãos aqui vão para a cena do crime, dão de cara com um terceiro cidadão. Isso não por questão de um acidente de trânsito. Sim, os carros batem. Então, eles acabam encontrando o senhor Haller Queen, que também pode ser um outro personagem recorrente de Agatha Christie. Tipo, não importa, de qualquer forma, o que vale é que essas três figuras, aliás, o Haller Queen acaba entrando dentro do carro do Mel Rose, justamente porque o carro dele foi mais danificado lá na colisão entre um carro e outro. Enfim, os três vão lá para a cena do crime e verificaram o que aconteceu lá com aquele cidadão, até conhecido, de todo mundo. A boca pequena, né? Você sabia que ele podia ter descoberto a traição da esposa, uma coisa assim. Por isso que o título da história é Os Detetives do Amor. O Queen é meio relacionado, ou interessado, melhor dizendo, a essas questões amorosas, essas coisas de amantes, né? Que muita gente lá da sociedade inglesa meio que evita dizer o que está acontecendo, né? Essas coladas de cerca fora do casamento. Enfim, o que vale é que esse cidadão que foi morto, foi morto de uma certa maneira. Só que, curiosamente, outras pessoas dizem, olha, eu matei o cidadão e matei com tal coisa. E nunca bate com a maneira como ele foi morto, a vítima. Enfim, é uma história bem curiosa, cheia de pistas falsas aos montes. Mas eu paro de dizer qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. E vale dizer uma coisa que eu esqueci de dizer lá na abertura do vídeo. Este conto aqui é o último dessa coletânea Três Ratos Cegos e Outros Contos. Sim, estamos encerrando esse livro da Agatha Christie. E, aliás, encerrando de uma boa maneira uma das melhores histórias aqui presentes. Lembrando que sempre as histórias de Agatha Christie, pelo menos aqui dentro desse livro de coletâneas de contos bem curtinhos, realmente as coisas não são muito complicadas. A solução do problema vem até fácil. Em certos momentos, até rápido demais. Mas, enfim, nesse último conto aqui, tudo é intrincado, é confuso. Porque pessoas lá na cena de crime começam a dizer Não, não fui eu que matei o fulano que está morto. Aí, mas aí, como pode? E, claro, a confusão se dá porque as pessoas que entram, eu não vou dizer quem são para falar a verdade, porque senão você começa a juntar peça com peça e começar a deduzir as coisas. Mas, de qualquer forma, chega alguém e fala Não, matei o cidadão aí com tal coisa. E a pessoa que está analisando a cena do crime, justamente, o coronel, o senhor, certamente, e também o senhor Quinn, falam É, você não está convencendo. Pois o cidadão morto aqui, como você pode ver, morreu de outra forma. E, claro, de toda essa história confusa, o máximo que eu posso dizer para vocês é que o assassinado foi morto por uma pancada muito forte na cabeça. Literalmente, abriu o crânio do sujeito. Ou seja, é uma morte bem evidente, está bem claro. Para qualquer um que olha para ele, como é que foi que se procedeu o assassinado. Então, não adianta alguém vir entrar na sala e dizer Ah, eu matei o fulano com uma agulha. Não, ele não morreu com uma agulha ou com uma pena. Não, não foi com uma pena que ele morreu engasgado. É evidente como ele morreu. Isso é uma coisa bem curiosa aqui desse texto. E também a parte, às vezes, até engraçada, né? Vai entrando tanta gente assim para dizer que é o culpado de tudo. Mas o mais importante é justamente por causa dessas coisas que estão atrapalhando a investigação que tudo começa a ficar bem enroscado na cabeça dessas três pessoas, desses três detetives que estão investigando o caso. Tudo fica bem confuso. Cada vez mais, principalmente quando vão-se atrás das testemunhas e elas começam a depor. E tudo começa a ficar enrolado em termos de quando aconteceu a ação do crime. Isso é sempre muito importante, né? Determinar exatamente a hora do crime, do assassinato. E justamente nessa questão aqui, o momento preciso quando aconteceu o golpe fatal é muito importante para os fatos narrados, pelas testemunhas, pelos supostos, assassinos, esses que vão se apresentando aos montes. E também a gente pode pensar em uma coisa que é costumeira nas histórias de Agatha Christie, né? É sempre uma questão de tempo para se descobrir quem é o culpado do crime da vez. É sempre assim. Justamente por causa de um detalhe pequeno, minúsculo. E, aliás, é um detalhe que aparece num certo momento do texto. Fica bem evidente, né? O narrador da história, Agatha Christie em si, né? Coloca pra gente de uma maneira escancarada. Não há quem perceba que quando aparece um certo objeto ali e um desses três personagens principais guarda esse pequeno objeto, você já sabe. Aquilo ali é a solução de tudo. Seja lá do crime ou do verdadeiro culpado. Tudo está rondando aquele pequeno beijado. E é escancarado mesmo, como eu digo. Não faz questão de deixar assim, meio escondido numa frase ou outra. Não. É evidente, cristalino. Parece que uma luz se jogou ali na cena e fala prestem atenção no que esse personagem pegou ali. E é aquilo mesmo. Claro que, também, na verdade, a gente acaba esquecendo. Eu tenho tendência, pelo menos, a esquecer os detalhes ali da história. Justamente porque eu sempre sei que a Agatha Christie vai acabar passando a perna nos leitores, né? Ela vai dar uma certa enganada aqui e ali. No final das contas, a gente só acerta por puro chute quem é o culpado da vez. No caso aqui, eu acho que é mais complicado ainda. Aliás, ninguém fica pensando. Não fiz um palpite pra ninguém. Eu sempre fui acompanhando os fatos justamente porque eles estavam muito enroscados o tempo todo. Um monte de pista falsa que tem nesse texto. E quando isso acontece, os textos da Agatha Christie tendem a ficar até melhores, porque a gente fica mais confuso. A gente não fica nessa coisa de ter um palpite do culpado. Não, a gente fica juntando mesmo as pistas e aí, então, tudo fica mais interessante. Foi o caso aqui de Os Detestíveis do Amor. E sim, esse título aqui tem tudo a ver com a solução do crime da vez. Mas também não posso dar nenhum detalhe. De qualquer forma, esse conto aqui, eu gostei bastante. O livro, a coletânea de contos curtos, histórias curtas de Agatha Christie se encerrou de maneira muito bacana. E eu fiquei bastante satisfeito, com certeza. Enfim, para Os Detetíveis do Amor de Agatha Christie eu atribuo 4,5 asteriscos. Com certeza, uma das melhores histórias aqui de Três Atos Cegos e Outros Contos. E agora fica o convite. Acabou a coletânea Três Atos Cegos e Outros Contos e ela tem que ser substituída por outra. Inclusive, vamos mudar de gênero. Sair da investigação criminal com muito suspense, muito mistério e irmos para a ficção científica que Philip K. Dick com seus sonhos elétricos. Esse autor você deve conhecer lá naquele sucesso do cinema. Blade Runner, que teve origem, claro, num romance aqui do autor. Androides, sonho com ovelhas elétricas? Eu acho que sim. E também, coisa curiosa, né? Sonhos Elétricos serviu de base para a série lá da Amazon Prime Video. Talvez você já tenha até visto esses episódios. E eu, aliás, nem sei dizer porque eu ainda não comecei a ver se todos os 10 contos aqui contidos já foram transformados em episódios lá na série. Se vocês sabem, deixe aqui no comentário do vídeo. Aliás, aí eu já aproveito para fazer o convite de participar com essa leitura desse novo projeto aqui para o Contos do Meio Dia. Sempre, então, as próximas sextas-feiras, as próximas 10 sextas-feiras, faremos resenhas individuais de cada um dos contos aqui contidos nessa obra de Philip K. Dick que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Gosto muito de ficção científica. Você já sabe, já apareceu ficção científica aqui dentro do projeto. E com certeza vai ser bacana. Então, na descrição do vídeo eu também deixo o link para você poder adquirir essa coletânea aqui do Philip K. Dick Sonhos Elétricos, através, claro, também da Amazon. É uma grande coincidência, aliás, né? Enfim, se você puder adquirir através desse meu link, precisa ajudar o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso sempre ajuda, sim, o imantado de livros a crescer mais um pouquinho. E também, vale mais um aviso, segunda-feira tem outra estreia aqui para substituir o livro de Clarice Lispector. Pois vamos agora para aquela escritora inglesa que serviu de inspiração para a própria autora brasileira, né? Estou falando de Virginia Woolf com seu Arte da Brevidade. Também, nas próximas sete segundas-feiras, teremos sete contos dessa autora inglesa também sensacional, cheio de estreias aqui no projeto Contos do Meio Dia. Enquanto esses próximos vídeos de estreia não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram dentro do projeto Contos do Meio Dia. E tchau!